Dia de Copa Sul-Americana, dia de buscar o bicampeonato dessa competição e eu vou te contar muita coisa sobre isso, ficar comigo depois da vinheta. Fala galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Dia de Copa Sul-Americana, Copa Sul-Americana que o Inter não vence desde 2008. Vamos lutar pelo bicampeonato começando a partir das 21h30 contra o 9 de outubro lá em Manta, no Equador, no estádio Jokai, beleza? No estádio Jokai. O Internacional que está pronto, pronto, praticamente definido, salvo alguma surpresa e eu vou te trazer agora aqui, aqui no meu canal, beleza? A escalação do Internacional. Eu vou te dizer também uma outra coisa, ó. Aqui em cima, entra depois ali a Maratona Mais de 45. A partir das 8 horas da noite, voz do gigante está ao vivasso, repercutindo tudo que acontece desde Manta, beleza? Te lembrar, não tem transmissão da TV aberta. É Comebol TV. Então o lance é o seguinte, vem com voz do gigante e vamos fazer a maior onda colorada da web, beleza? Então assim, ó, tem algumas coisas que a gente precisa falar. O Inter vai praticamente definido agora para o confronto das 9h30 contra o 9 de outubro, beleza? Ó, Daniel Bustos, Kaique Mendes e o Lisiero na esquerda com os volantes Gabriel e também Johnny. Lá na linha de 13, Edenilson Tyson, Maurício e Wesley Moraes. Tem uma possibilidade ainda que remota do Caio Vidal poder participar dos 11 iniciais. Mas como eu disse, é remota. A chance é mínima, ok? Neste momento, a escalação já está praticamente definida. O Inter que tem 6, tem 7 desfalques, melhor dizendo, tá? Cuesta com aquela gastroenterite, né? Que o departamento médico passou aqui para os repórteres e a gente passa para vocês. Tem o D'Alessandro com uma dor no tornozelo. O Estevam que foi expulso na Libertadores Sub-20, tá? E aí cumpre suspensão automática agora. O Vanderson com um edema na coxa, com o Moisés recuperando também de uma lesão no joelho. O David tem uma contratura na coxa direita e o Gustavo Maia está com uma virose. Também não enfrentam o 9 de outubro. Sete reforços que não enfrentam o 9 de outubro, beleza? Está difícil, né? Quantos números? Mas olha só, tem uma questão muito legal também que eu quero contar para vocês. Em 2015, o Inter já jogou em Manta contra o Emelec 1x1, tá? E eu estive lá e eu quero trazer algumas imagens para vocês e contar algumas coisas sobre não só a cidade, mas também sobre o estado de Jokai. Manta é uma cidade muito bonita, né, cara? É uma cidade portuária, banhada pelo Oceano Pacífico. Ela tem na casa dos 230, 250 mil habitantes e ela passa a ter uma particularidade, né? Ela teve uma das piores tragédias da América do Sul em 2016, quando em abril ela foi atingida por um grande terremoto, desvastou a cidade e tal. Ela não tem altitude, né? Mas ela é localizada a 400 quilômetros da cidade de Quito, que é a capital do Equador. E aí a gente está vendo aí o entorno do estádio, as pessoas que vendem alimentos, né? Vendem as comidas, né? Aí a gente tem ali os frangos ali, daqui a pouco vai aparecer aí uma espécie de cachorro-quente deles lá. É bem interessante, tá? Essa comida aí eu não comi, tá? Esse prato, essa iguaria eu não comi. Mas vai aparecer esse feijãozinho. Esse feijãozinho eu comi e eu confesso que de repente quem tem problema de estômago é melhor não comer, tá? Eu fui numa boa, tá? Mas de repente não é muito legal. A torcida do Inter se fez presente lá em 2015, né, cara? Tu pode ver que aí tem o cantinho da torcida visitante, claro, mas ali a gente estava vendo a polícia basicamente só fazendo uma escolta para os torcedores visitantes entrarem no estádio. Não tem aquela coisa de tapume como tem aqui, por exemplo, em Porto Alegre, em Grenal e tudo mais, né? Vocês podem ver aí que a polícia é bem ostensiva. Ela está com um fuzil, ela está bem armada e tal. Tem uma questão que a gente tem que falar. Isso aí é... Aqui são as áreas de aquecimento do estádio, tá? Vocês podem ver se é bem precário, né? E ele parece... Olha o placar eletrônico, que não é o eletrônico, né? Mas é o placar dos caras. Aí o túnel, né? É uma capacidade do... O Jokai, ele tem 20 mil pessoas, tá? A capacidade do estádio é de 20 mil pessoas. Tem 60 anos de existência, cara. Tá? A inauguração foi lá em 14 de janeiro de 62. E aí a gente estava lá em... Em... Em Manta, justamente porque o Emelec usou o estádio, né? Porque o Jorge Campo, o Capo de Guayaquil, passava por ampliação e tal. Vocês podem perceber que o gramado, ele é muito ruim, tá? E ele lembra um pouco o estádio em si. Ele lembra um pouco o Zequinha, né? Ele lembra um pouco o estádio do Zequinha. O gramado, claro, que é grama normal e não sintética, tá? Pode ter certeza que vai ser falado e vai ser sentido ao final do jogo nas coletivas a questão do gramado. Eu tenho certeza. Tá aí então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessas imagens. São imagens que eu mesmo fiz lá em 2015. Imagens, fotografias que tirei na oportunidade que eu pude cobrir o internacional na disputa da Copa Libertadores de 2015, beleza? Vou voltar a te dizer. Curte o meu canal aqui. Tá curtindo os conteúdos? Então te inscreve, te inscreve, ativa a notificação, deixa teu like, manda para o maior número de colorados esse conteúdo aqui, porque é legal a gente pegar e conhecer as cidades em que o Inter passa, onde o Inter conhece os seus adversários e onde o Inter enfrenta os seus adversários nas principais competições em que ele se apresenta e disputa, beleza? Tamo junto. Ao longo de todo dia aí, a gente se fala. Vai deixando nos comentários aí o que tu espera do jogo. O Inter ganha, o Inter perde, o Inter empata. Tá na expectativa de que o Inter consiga mesmo fazer o primeiro lugar no grupo para poder avançar nas oitavas de final. Vamos conversar ao longo de todo dia aí. Deixa nos comentários, beleza? Tamo junto. Fala, te abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.